Salve a cigana, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do oriente, salve todas as ciganas! O ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, o ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal. O ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, o ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal. O ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, o ciganinha, ciganinha, da sandália de pau, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal, quando ela bate o pé, ela traz o bem e leva o mal.